Eu Sonhei Teu vestido de baile lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocava umas valsas dolentes Tomei-te aos braços, fomos dançando ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras a meia-voz Violinos enchiam o ar de emoções E de desejos uma centena de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei Tentei flertar alguém 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 Não me levou Tentei flertar alguém E de seguida No ano Violinos enchiam o ar De emoções E de desejos uma centena de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei